Não fica nervosa. Eu não tô nervosa. Tá assim? É tudo muito impressionante. Você é impressionante. Eles vão adorar você. Não são tão lilistas como parecem na internet. Pessoal, essa é a Bi. Opa, e aí? É a primeira vez que você namora? Não. Você dá essa impressão? Você sabe que tem maconha nisso, né? Silêncio! Quem quer brincar de morte, morte, morte? Como é que se brinca? Se você pegar o papelzinho com o X, você é o assassino. Vamos nessa! Se você for o assassino, tem que matar alguém tocando nas costas. E o mais importante, se você passar por um corpo, tem que gritar... Morte, morte, morte! Apagaram as luzes? David! Nosso amigo tá morto! Alguém tá fazendo isso. Tá tentando matar um por um. Ele é óbvio demais se eu fosse o assassino. De novo, se você tem que ir. Cadê você? Há quanto tempo eu te conheci, Erro? O que você tá falando? Jordan, o que você tá fazendo? Tô me protegendo. Jura, parece que veio pegar um machado pra procurar o meu namorado? Fica de olho nela. Você empurrou ela. Mentira! O que está acontecendo? Meu Deus! É o seu melhor, seu filho da... Eu trouxe uma coisa. O que é? Pão de abobrinha. Delícia.